Fala galera do canal Surf TV Esse é o vlog de número 3 do canal Eu vim encontrar aqui meu amigo Shaper Thiago Bastos Cunha Das pranchas TBC Pranchas que eu tenho usado muito Inclusive há pouco tempo eu peguei umas ondas aqui na barra Fiz umas imagens, gostei pra caramba Agora, pô, hoje o vento deu uma atrapalhada na session É, prejudicou Eu cheguei cedo, até tinha umas ondas legais Mas depois o Lestão entrou Aí deu uma prejudicada Mas sempre dá uma brincadeira, a gente sempre acha alguma coisa Pois é, tá na água é sempre muito bom Agora você não tá morando mais no Rio Morou anos aqui Voltou pra Sergipe É sempre muito bom voltar aqui no Rio Qual praia que você mais gosta de surfar aqui? Cara, eu morei aqui durante 25 anos Na verdade eu fiz minha profissão Profissionalmente eu desenvolvi meu trabalho aqui E há 5 anos Eu fui aprovado lá no plano de desenvolvimento industrial Voltei pra lá com uma nova proposta Tá bem legal lá pra mim E realmente fica legal você vir pro Rio como turista Que aí você pega a onda Antigamente eu só trabalhava Via a cidade a mil E acabava não aproveitando tudo que o Rio de Janeiro tem pra te oferecer Principalmente as ondas, né, cara? Eu gosto muito de surfar lá na Macumba Ali no CCB Que afinal de contas eu estou na porta de casa Só desço a rua e volto É muito bom Mas eu acho que o melhor lugar no Rio de Janeiro É a Barra da Tijuca Que oferece a maior variedade de onda É mais constante Você tem condição de surfar um mar grande E um mar pequeno Então eu acho que foi onde eu peguei realmente As melhores ondas foi a Barra da Tijuca É muito bom aqui Maneiro, agora você falou que aqui Antes, lógico, pegava onda Mas trabalhava demais também Como é que tá lá? Que você tá com esse novo trabalho lá Uma indústria lá Um esquema bem grande Dá pra surfar, né? Dá, eu acho que o fato de você estar numa cidade pequena Isso ajuda bastante, né? A locomoção é rápida, sabe? Às vezes as pessoas lá falam Pô, eu tô transtornado Tenho meia hora no trânsito Pô, aqui eu passo duas horas Eu passei mais tempo do aeroporto pra casa Do que viajando de Aracaju pro Rio de Janeiro Quer dizer, é complicado, entendeu? Numa cidade pequena você às vezes agiliza tudo Ainda dá tempo de você pegar umas ondas Ou você, na hora do seu almoço Você dá uma passadinha no mar Almoça e depois volta pro trabalho Então eu tô aproveitando A qualidade de vida é bem melhor As coisas são mais perto Às vezes eu vou a Recife Ou a Maceió fazer uma entrega Dá uma paradinha Pega umas ondas no francês Vai em Porto de Galinha Sempre tem uma vala boa pra surfar E maneiro tá aqui no Rio Que você, pô, revê teus clientes Tá direto com eles em contato, né? Traz os foguetes pra eles Eu tenho visto muitas das suas pranchas aqui Com a galera do Rio É legal tá com eles aqui, né? É, no fundo, como eu falei Eu aproveito mais esse momento De tá com os amigos Com os clientes É, ouvir, né? Saber um pouco O que a galera tá achando O que que É, eu posso mudar Fazer uma Praticar Pegar onda junto A gente, às vezes Tem a oportunidade de observar Coisas que o cara fala pra você Você não consegue entender Exatamente o que ele tá pretendendo E você estando mais no dia a dia Assim, você estando mais presente Você tem essa oportunidade Maneiro Agora esse foguete é o do dia a dia Fala pra gente do modelo aí Minha 5,10 aqui Essa daqui é meu chaveirinho já ensinado Toda vez é 5,10 Tá na faixa de 26,5 litros 18,3 quartos de largura 2,5,16 de flutuação Uma pranchinha hot dog Pranchinha pro dia a dia Nada de muita performance Porque afinal de contas Os velhinhos não conseguem Mas também eu tenho Eu sei que se você tiver Uma pranchinha legal Você consegue sempre Achar alguma coisa Eu tenho o costume De surfar com esse modelo Que é o que melhor me atende Ah, maneiro Pô, tá bem foguetinho mesmo Parabéns Eu já tive esse modelo Hot dog É a suolo Cara, eu tenho usado muito Essa rabeta Inclusive as duas pranchas Que você fez pra mim As últimas foram suolo Tô gostando demais Suolo é uma pranchinha bem legal É versátil Funciona bem Tem qualquer condição de surf Ela Se o mar subir um pouco Às vezes ela fica um pouco derrapando Mas você consegue Botar no trilho Dá pra se divertir Legal Ah, maneiro Vamos gravar um episódio Falando só sobre essa rabeta Lá pra série Prancha Mágica Com certeza Tiago, obrigado aí Pô, maneiro te ver Valeu galera Pranchas TBC Site, Instagram Facebook Confira um pouco mais Lá do trabalho Do shape Tiago Bascunha Valeu galera Um abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto